A frente fria que vem do sul do país chegou em Goiás e trouxe alívio para o calorão que enfrentamos por aqui. Pela manhã, a temperatura não passou dos 28 graus em Goiânia, mas isso deve durar pouco. Na próxima quinta-feira, o sol volta a aparecer e com ele, volta também o calorão. Ainda com o elnimo ativo, nós temos uma situação de chuvas bastante irregulares, e isso é bem claro. Agora, para essa semana, nós temos aí essa frente fria, como nós podemos observar no mapa, essa nebulosidade é muito bem-vinda, porque está uma trégua no calor. Apesar que nós vamos sentir aquele mormaço já chegando na quarta-feira, porque ela tem um prazo curto de vida, então até quarta, quinta-feira, ainda assim, com essas pancadas isoladas atuando aqui no estado de Goiás. Apesar que, se nós tivermos cobertura de nuvem, ajuda a não esquentar tanto quanto estava quente aqui. Os meses de dezembro e novembro do ano passado foram bem diferentes. Chovia praticamente todos os dias. A explicação é que, neste ano, temos o elninho, e em 2022, quem passava por aqui era a laninha. Laninha, para nós aqui no Brasil Central, ele favorece as chuvas. Então, realmente, voltando aqui, fazendo nosso de volta ao passado, nós vamos observar que novembro do ano passado foi mais chuvoso. As chuvas foram mais recorrentes. Apesar que algumas regiões, ainda assim, chuvas irregulares, mas sim, nós tivemos dezembro bem melhor de chuvas. E, este ano, invertemos a chave e colocamos o elninho. Aí ele já prejudica a nossa situação. Ele traz muita chuva para o sul do país. A prova clara dessa diferença do ano passado para cá está aqui nesse painel, nesse gráfico, que mostra a vazão do Rio Meia Ponte. No ano passado, na mesma data, período de dezembro, a vazão é essa daqui, roxinha, estava mais de 21 mil litros d'água por segundo. Hoje, mesma data, pouco mais de 5.800 litros d'água por segundo. Não chegou ao nível crítico, mas, mesmo assim, já acende o sinal de alerta. As chuvas por aqui devem ficar um pouco mais constantes no final de dezembro. O elninho vai se estender até maio do ano que vem. Então, praticamente, ele vai findar com a entrada do nosso período de estiagem. Então, nós vamos ainda sofrer, vamos passar uma situação um pouco complexa com ele, porque o elninho favorece as temperaturas um pouco mais elevadas. Mas, nós temos uma outra situação que agora vai acontecer. Nós vamos entrar no verão. E o verão, para nós aqui, ele tem uma tendência a puxar um pouquinho acima as chuvas. Então, a expectativa é que tenhamos na segunda quinzena de dezembro já uma leve melhora nessas chuvas. Então, assim, as chuvas ocorrerem com uma certa frequência. Inclusive, já próximo ao Natal, assim, estamos observando de hoje para o futuro, né, olhando lá na frente, já uma incidência maior de chuvas. Então, assim, estamos observando de hoje.